Você já garantiu já a carne do churrasco, senhor Ricardinho? Não? Já? Lá em Paranaíba, um pecuarista teve aí os animais da propriedade abatidos. Pois é, restos bovinos. Será que o povo já estava lá na capoeira? Duas semanas de churrasco ou eles iam vender? Eita, que coisa, hein? Jean Martins, tem a informação. Olá, Israel. Olá a todos que nos acompanham. Israel, de acordo com a ocorrência, compareceu a unidade policial, por volta das 18 horas de ontem, o comunicante, um homem de 55 anos, informando que na fazenda vizinha onde ele mora, na região do distrito do Raimundo, houve o abate de um bovino para furtar a carne. Segundo o comunicante, o autor deixou apenas a cabeça, patas e a buchada do animal no local. O nome do proprietário do animal e do capataz da fazenda onde houve o crime e foi informado com a polícia. Após constatar esse animal abatido, o vizinho ali, que toma conta da fazenda vizinha, procurou a polícia para registrar a ocorrência. De Paranaíba, Jean Martins.